Darcy, eu converso a partir de agora com a Thalita, ela é bióloga e é a técnica responsável pelo Jardim Zoológico de Cachoeira do Sul e nós vamos falar um pouquinho sobre o zoológico e sobre os planos e projetos que serão desenvolvidos a partir de agora em função de reformas, em função de novidades que estão por aqui a partir da transferência do serpentário que é a próxima movimentação que acontece por aqui. Thalita, boa tarde. Boa tarde. Sim, agora a próxima movimentação realmente é a transferência do serpentário. Já era para ter acontecido, mas com a greve dos Correios de Porto Alegre acabou não chegando o documento do Ibama e aí tivemos que atrasar um pouquinho, mas já está programada agora para transferência no dia 9 de março. Por que o serpentário vai ser transferido? Bom, nós recebemos a vistoria do Ibama agora em novembro de 2014 e eles solicitaram algumas reformas, algumas modificações no nosso zoológico. Uma delas, a principal inclusive, seria o serpentário. Não sendo um local adequado, nós precisamos de uma construção de um novo serpentário. Porém, nós tínhamos um projeto já de 2010 que o custo seria muito elevado, em torno de, na casa de 100, 150 mil reais. Colocamos na balança, junto com o nosso prefeito, que infelizmente seria o mesmo valor que a gente usaria para reformar todo o zoo. Então, hoje nós temos quatro serpentes e aí ficou na balança. O que é que hoje é prioridade? Manter as quatro serpentes ou reformar o zoológico inteiro? Optou-se, então, por nós conseguirmos emprestar as serpentes, né? Nós vamos emprestá-las para o CIT, que é o Centro de Informação Toxicológica de Porto Alegre. E elas vão ficar lá por um tempo indeterminado ainda, porque para 2015 nós não temos verba, né? Não temos orçamento para a construção desse novo serpentário. Então, a gente vai fazer um novo projeto com custo menor, né? Para que a gente consiga desenvolver, então, para 2016. Aí sim, de repente, elas vão poder retornar, né? Enquanto isso, o zoológico começa a passar por reformas? Isso, nós já estamos com algum material chegando, né? Já temos compras de quatro recintos novos e ainda temos mais oito recintos novos para fazer das aves. Que está chegando com o tempo aí, durante esse ano todo, a gente já começa a reforma. E ainda temos algumas modificações a serem feitas nos recintos dos mamíferos, que é o aumento desses recintos. Também nós temos a construção prevista de um ambulatório, uma cozinha nova e também de um recinto extra. O zoológico vai passar, então, também por uma reforma e também por uma ampliação? Por uma ampliação. Essa é a nova legislação, né? Que, na realidade, ela já é um pouco antiga, mas, infelizmente, a gente não conseguiu antes fazer. Também a gente passou, a partir do ano passado isso, a gente passou para a Secretaria do Meio Ambiente. Antes nós éramos da cultura. E o zoológico não tinha uma verba própria. Passando para o meio ambiente, hoje o zoológico tem verba. Tem mais autonomia também. Tem mais autonomia também, até por estar dentro, né? O meio ambiente tem tudo a ver conosco. Não que a cultura não esteja, nós também somos cultura, né? Também é lazer, é prazer, mas a gente precisa mesmo, né, da verba. E fomos para a Secretaria, o que nos ajudou bastante também, então, conseguir esse recurso também para essa ampliação que é necessária e é exigência, né? A partir desta ampliação, virão novos animais para o zoológico? Isso, é isso que a gente espera, né? Que logo que a gente consiga fazer as ampliações e as reformas nos recintos, que a gente possa receber novos animais. A gente vai estar apto a receber qualquer animal, então, que se encaixe, né, dentro daqueles padrões daquele recinto. E paralelo à reforma, o zool continua com as portas abertas? Sim, vamos continuar aberto. Não vai haver fechamento, a não ser que seja necessário por alguma obra. Acredito que não, né? Porque a gente vai fazendo a obra e ele vai continuar aberto para o público. Começando agora o período escolar, a frequência, o fluxo de pessoas aqui no zoológico aumenta também gradativamente, né? Aumenta bastante, nós temos as nossas visitas guiadas com os professores da nossa rede municipal, estadual e particular, mas também da região. Nós recebemos muita visitação de fora, né? A gente chega a ter quatro, cinco ônibus aí, estacionado na Feira Livre, trazendo bastante visitação para nós. E a gente trabalha também com a educação ambiental, né? E esse trabalho, ele fica realmente, ele aumenta muito o fluxo agora com o período escolar. Talita, quantos animais tem no zoológico atualmente? Hoje nós estamos com um plantel de 119 animais, entre mamíferos, répteis e aves. Horário de funcionamento? Das oito a meio-dia e da uma e meia a cinco. Boas novas, então, quanto a relação ao nosso zoológico, né? Tomar sucesso, que tudo se realize e que realmente atraia mais pessoas para a cachoeira e que nós tenhamos muito mais coisas a oferecer. É o que se quer, né? É o que a gente espera, muito obrigada. Obrigada, Talita. Darcy, voltamos com você no estúdio.